E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje, manos, é o seguinte, rapaziada Hoje eu vou estar deixando a minha GoPro filmando 24 horas lá na lenda da criatura, beleza rapaziada? Então eu já vou explicando desde o começo do vídeo o seguinte, mano Eu vou estar ficando lá dentro do carro e qualquer coisa que acontecer, rapaziada Eu vou estar controlando a GoPro pelo celular, tá? Eu consigo estar vendo qualquer movimentação estranha pelo aplicativo da GoPro no celular Então, mano, eu vou ficar dentro do carro, tá? Não vou ficar lá na lenda da criatura sozinho, tá? Eu vou estar levando o Bonnie e o gringo pra ir junto comigo Porque eu não tenho coragem de ficar lá sozinho, é muito perigoso mesmo E rapaziada, vamos estar vendo se a gente consegue capturar alguma movimentação estranha, tá ligado? Se tiver aparecendo a criatura também, vocês vão estar vendo Eu só vou estar vendo essa filmagem no dia seguinte, tá? E, mano, se eu tiver captando alguma coisa Se ela aparecer lá mexendo na câmera ou o rosto dela lá E algum barulho Eu vou estar colocando na edição pra vocês estarem vendo, beleza? Então, mano, desde já agradeço Todo mundo que tá se inscrevendo no canal Que tá deixando o like, tá compartilhando com seus amigos Agradeço a cada um, beleza rapaziada? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo Deixa o like, compartilha com seus amigos Quem quiser estar se tornando membro do canal É 1,99, tá? Pra vocês terem acesso a vídeos antes de todos os inscritos, beleza? Então é nóis Vamos pro vídeo O canal de todo mundo vai estar aí na descrição E fiquem com o vídeo Fui! Rapaziada, é o seguinte, mano Ó Viemos aqui Eu O Boni E o gringo Rafa209 Mano, hoje a gente vai estar deixando a GoPro E filmando 24 horas Rapaziada Isso aí, mano Rafael É... Vai ser o seguinte, mano É... Eu vou deixar a GoPro lá Eu não... Não sabemos o que vai acontecer Então a gente vai ficar decampando ali fora, né? Dentro do carro Esperando até amanhecer Qualquer barulho que a gente ouvir Se acontecer alguma coisa com a GoPro Eu vou estar controlando pelo celular, tá rapaziada? Vou estar controlando pelo celular Porque a GoPro tem como controlar pelo celular E eu vou ficar olhando a GoPro pelo celular Se aparecer qualquer coisa, rapaziada Eu venho correndo E pego a GoPro, entendeu? E meio que a gente tenta Meio que capturar a criatura Eu não sei se vocês inteiram muito bem Oi? Eu perguntei na frente A gente nunca se sabe, né, mano? É... Agora começou Começou agora há pouco a escurecer, tá ligado? Ó Não sei se vocês conseguem ver Ó a lanterna dando meio que falha Vixi, mas já, cara? Já, você viu? Acabou de anoitecer e desse jeito E rapaziada Eu vou estar deixando a GoPro Vai ser loucura, hein? Vai ser loucura, meu O canal de todo mundo vai estar aí na descrição Se inscreve Eu acho que eu perdi uma pulseirinha, né? Dá uma atenção ali, ó No canto aí, mano O canal do Bono e o gringo vai estar aí na descrição Fortalece e se inscreve, rapaziada Os caras firmeza aí Normal, mano Só tendo coragem pra vir aqui, né, Boni? E tem que ter coragem pra vir E o que aconteceu daquela última vez, mano? A criatura atacou ele, rapaziada Nós encontramos... Você lembra muita coisa do negócio? Mano Do ataque ou da minha captura? Da tua captura e do ataque, mano A gente te encontrou ali, ó Nessa árvore pendurada ali, ó De tudo que eu falei Aquele dia do acampamento, mano Tudo verdade, velho Pode achar que eu tava delirando Mas não é Você tá marcado Renato Garcia Eu que fui capturado Ela não se conformou, mano É, rapaziada E são duas, tá? É duas? Mano, a gente vai ter que invocar Vai ter que entrar dentro desse portal aí Pra tentar capturar ela, velho A gente vai ter que ir atrás dela Até o final, tá ligado? E por isso, mano Vocês me pediram muito E eu trouxe aqui a GoPro Pra largar filmando 24 horas Nessa bagaça aqui, rapaziada Você acha pra lá Oi Eu tenho quase certeza, cara Que no último vídeo que nós fez Depois do acontecido Que eu tava mais forte Sei Um local que eu notei Que eu parecia muito puxado Diferença Uma diferença de uma qualidade estranha Do clima, né? Tipo aqui, ó Mais ou menos aqui, né? Esse buraco aqui Porque não faz sentido nenhum Ter esses buracos aqui, né, velho? Não faz sentido nenhum Ter esses buracos aqui, velho Ó, tá gelado pra caramba, mano O que é esse buraco aí, mano? Hein? Estranho, né? Olha esses buracos aqui, mano Hein? A gente precisa dar uma olhada aqui na casa, né, velho? Porque a gente... Hã? O que é isso aqui? Aonde? Cadê? Cadê? Você viu? Aonde? O que que apareceu aí? O que que você viu? Ei! Maluco do céu Cuidado, rapaziada Ó Ô criatura A gente veio aqui trazer Só a GoPro pra filmar você Cuidado, mano Cuidado Velho do céu, mano Rapaziada, mano Depois Ó A parede tá cheia de s*** aqui ainda Olha, mano Ó a cabeça A cabeça Cada vez que a gente vem aqui Tá em lugar Especialmente pra ela, cara É Oi, oi, oi Que 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 Parece que tem uma cruz aqui Na outra cabeça Sei lá, mano Vamos Vamos deixar na goia Ó, quebrou Quero ver, mano Você sabe que uma coisa sinistra Que eu notei aqui, parça Você lembra quando Nós vem gravada a última vez Os rostos Tava Tudo aqui Aquelas rostas Tava Eu não tô encontrando mais Tá sinistro Tá sinistro, rapaziada Ô Eu vou falar pra você Não é o casco do cavalo É Da égua É Caraca, mano Tadinha Por isso que ela tava triste Aquele dia Tem algum sentido O do Deus, mano Que a gente falou Que a égua dele Tava manca Verdade, mano Que que eu vi Hein Ó A pata da égua, mano É lá, rapaziada Nossa, vou precisar Falar com ele, rapaziada Mano Sem muita enrolação, velho Ó Onde você acha um lugar Melhor pra deixar a câmera, mano Eu acho que é lá no portal Lá no portal? Eu tenho certeza que é o portal Tem lembranças Sabe por quê? Porque tem que ter um lugar específico E agora que Que aconteceu uma coisa sinistra Ó A lanterna Agora que aconteceu o bagulho Que você, mano É melhor a gente deixar a lanterna A GoPro filmando em um lugar específico Entendeu? Eu também não acho Sempre no alto, mano Ó Ó a lanterna falhando, rapaziada Hein? No meio da noite Se a gente ouvir qualquer barulhinho A gente vai tá voltando aqui Vai tentar descarregar o pente A gente sentar chumbo na criatura Demorou? Foi aqui Vocês ilumina lá Fechou Aonde que é? Você consegue ir por aí por trás? Rapaziada Ó Ó a lanterna, mano Hein? Tá estranho, né? Você ouviu só aquele barulho Aquela hora? Lanterna, mano Rapidão Ilumina bem lá Eu vou entrar Ó lá Ó lá A lanterna ali, cara Ó, agora mesmo Nós tava aqui Não tinha, mano Oi Dois tiros pra ficar esperta Parece que a gente Que tava aqui agora A lanterna ainda funciona, velho Funciona? Olha aí Será que não entraram Dentro do portal? É lá em cima É alguém fazendo graça, tá? Velho Hein? Vamos deixar a GoPro filmando aqui, velho É melhor Vamos deixar a GoPro filmando aqui, rapaziada Eu vou tirar da minha cabeça E é isso aqui, mano Vou deixar a GoPro aqui Eu vou deixar até essa lanterna aqui Cuidado pra pisar na arma Que ela tá enganada aí Que forma, mano Você quer Não, fica na contenção Pega as costas, mano Deixa ali, deixa ali, ó Bem no canto aqui Tá ligado? Aqui Aonde que você acha melhor, mano? Ó, eu vou programar ela aqui, ó Bem nesse cantinho aqui, ó Quer ver? Vamos deixar a GoPro aí, rapaziada Vamos deixar aqui, mano Vocês vão estar ouvindo só meu áudio agora Aqui, ó Filma lá, ó Filma pra lá, Matheus Será que é bom deixar a lanterna aí também? Ó, cara, é bom, né? Aqui vai dar bom? Tá legal, meu Pode deixar aqui, tá ligado, meu? Pode deixar aqui, não tem coisa que a gente tem lá no carro Aqui dá bom? Ah, mano, que barulho que é esse aí, velho? Cuidado, cuidado Eu acho que tá bom, mano Será que o certo é deixar a lanterna virada pra cima aí, Boni? Mano Pera aí, mano, deixa a lanterna pra cima aí Aqui? É, do lado da GoPro aí Pera aí, rapaziada Sim Sim, isso Sim, tá bom? Perfeito Sim, tá bom? Pô aqui Aí, 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 beleza Fechou, rapaziada Vamos embora, rapaziada Vou lá ficar controlando pelo celular Vou colocar aqui também, mano Vou colocar aqui no topo também, mano Ó, qualquer coisa Ou eu deixo aqui? Ó a lanterna ali, ó Ou eu deixo aqui, Boni? O que você acha? Mano Pega minha pistola ali Pera aí Deixa ela virada pra lá, ó Cuidando lá, ó Deixa ela pelo outro lado, senão vai filmar a mesma coisa, entendeu? É bom ter dois, não, não Ela vai derrubar aí, mano Ela vai derrubar aí, mano Pode fazer um cerco, mano Ela pode fazer um cerco, aí, ó Aí, fechou Vem, vem, vem Eu acho que ela não entende desse tipo de coisa, né? Vamos largar aí, vamos largar aí Cuidado não cair aí Vamos, vamos, vamos Cuidado não bater aí, mano Rapaziada, então até amanhã, Felipe Cuidado não bater aí Pronto Bora É isso então, rapaziada Amanhã de manhã a gente volta, rapaziada Vamos nessa Se não acontecer alguma coisa, a gente tem que voltar aqui, beleza? Então Vamos deixar o time-lapse aqui, né, Lu? Demorou Vamos deixar o time-lapse aqui, então, rapaziada, ó É isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Nossa velho, nossa mano, começou a mexer aqui velho, nossa minha câmera, minha câmera viado, nossa já é 130 mano, de ponta cabeça cara, rapaziada, nossa será que captou, ilumina ai, nossa olha aqui o jeito que tá minha câmera mano, nossa rapaziada, a minha tava gravando pra cima mano, alguém passou aqui, tava gravando pra cima, tava pra baixo agora mano, já é 5 e 32, certeza que é as criaturas velho, mano vamos sair fora daqui, ahhh, tá puxando eu viado, é o portal mano, é o portal, tem certeza velho, ajuda, ajuda, corre velho, corre corre, 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 você é louco viado, nossa velho, vamos vazar, vamos vazar, sai daí, nossa rapaziada, ó deu uma puxada na minha perna ali, você é louco viado, ó, olha aqui, hein, 5 e pouco da manhã rapaziada, eu vi pelo celular, tá ligado, hein, rapaziada rapaziada, se filmou alguma coisa, vai, eu vou tá olhando depois, na hora de editar o vídeo rapaziada, vamos vazar, só sei que eu tava olhando pelo celular mano, e deu uma mexida na câmera, tanto que virou ela de ponta cabeça, hein, virou ela de ponta cabeça mano, hein, Rafael, qualquer coisa eu pego tua imagem, fechou, vamos vazar daqui que tá ficando perigoso mano, rapaziada, vocês pediram e nós gravamos, agora só chegando em casa, beleza, tamo junto, é nóis, e fui.